Respeito DJ Vitor Lima naquele pique, tá? A novinha senta a pampa Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A novinha senta a pampa Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso Olha como a Carolina Joga ela como a Carolina Joga ela como a Carolina A novinha senta a pampa, todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, todo mundo sabe disso A novinha senta a pampa, todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, todo mundo sabe disso Olha como a Carolina, joga ela como a Carolina Joga ela como a Carolina Vem esse peito de Tick, tô limpa naquele de Tick, tá